Essa galera apaixonada Arrocha É pra se apaixonar Arrocha, arrocha Olha como a gente se ama na contramão Eu só desfilo de carro e ela de avião Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa shorts, tatuagem no corpo e curtição Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa shorts, tatuagem no corpo e curtição Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou no quarto chique de um motel Tudo espelhado, olhando meu corpo duro A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e eu coca-cola E nossas vidas vão seguindo na contramão Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e eu coca-cola E nossas vidas vão seguindo na contramão Isso aqui tá bom demais Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou no quarto chique de um motel Tudo espelhado, olhando meu corpo duro A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e eu coca-cola E nossas vidas vão seguindo na contramão Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e eu coca-cola E nossas vidas vão seguindo na contramão Oh oh na contramão Oh oh na contramão Oh oh na contramão Oh oh na contramão Quem tá feliz faz barulho! Que maravilha! É isso aí, Amado Brasílio Pensa no lugar que tem mulher bonita